Os familiares foram prestigiar as atividades de final de ano na academia, arquibancadas no ginásio da ABB lotadas. Afinal, seus filhos iam passar por exame para mudar de faixa, um crescimento na carreira de atleta de taekwondo. Passando pelo processo de evoluir dentro do taekwondo e conquistando uma graduação nova, uma faixa nova. Ao todo, 120 crianças de faixas etárias diferentes passaram o dia fazendo testes. Entre eles, pessoas com limitações e deficiências físicas. É o caso de Gustavo Antony, que está de olho de uma vaga para a Olimpíada, mas para a de Paris não tem mais tempo hábil para conseguir ranking. A expectativa é conseguir, mas tem que ter muito foco e trabalho para conseguir ir para a de 2028. O taekwondo é uma arte marcial de origem coreana que utiliza movimentos de ataque e defesa com os pés e as mãos. Entre as capacidades físicas trabalhadas estão a força, o equilíbrio, a potência e a flexibilidade. A prática pode ser vivenciada como esporte, com regras institucionalizadas ou como arte marcial, com a aplicação de princípios filosóficos de acordo com as tradições coreanas. A prática do taekwondo, enquanto esporte e sua popularização, teve início a partir da década de 60, após a fundação da Federação Mundial do Taekwondo. A estreia nos Jogos Olímpicos foi em Sydney, em 2001.